Os pólipos intestinais são elevações da mucosa do intestino vistos tanto por um exame de colonoscopia quanto pela endoscopia. Além da sua histologia, é importante sabermos a quantidade de pólipos que são achados nesses exames. Deve ser feito o somatório de todos os pólipos que esse paciente tem em exames de colonoscopias ou endoscopias que já realizou ao longo da sua vida. Ou seja, se uma pessoa fez três colonoscopias durante sua vida e em cada uma delas foi achado cerca de cinco pólipos, essa pessoa tem um total de 15 pólipos. Aquelas pessoas que já fizeram exames de colonoscopia e tem um somatório de mais de dez pólipos nos seus exames, devem então fazer uma avaliação na área da oncogenética. Além desses pólipos, serão avaliados o tipo histológico, outros achados clínicos que esse paciente possa ter e também será avaliado a sua história familiar.